Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o José, sou do canal Zé de DC. Galera, voltamos aí com o quinto vídeo da série Dicas de Boxe. E hoje nesse vídeo eu vou ensinar vocês a como colocar a bandagem para treinar boxe ou MMA ou Muay Thai ou outros estilos de arte marciais. Antes de tudo, se inscreve aí no canal, já deixa o seu like e compartilha o vídeo para que mais pessoas possam ver. Bora lá! Bom galerinha, eu vou dividir então em três partes como enrolar a bandagem. É uma forma muito simples e eficaz, tá? São apenas três partes. Se a sua bandagem vier com esse negocinho aqui, você vai colocar no seu dedão, tá? Dessa forma aqui. Lembrando que essa parte assim, ó, tá vendo isso aqui? Eu tenho que estar para o lado de dentro, tá? Se a sua bandagem não vier com essa parte de dedo, não tem problema, tá? Só você começar a enrolar. A primeira parte é a gente enrolar no pulso, aqui, ó, para proteger o pulso para não dobrar. Então eu estou aqui, vou passar três vezes no pulso. Uma, duas, três. Vou dar uma apertadinha de leve, tá? Não pode apertar muito, senão prende a circulação. Depois que eu apertei aqui de levinho, eu agora vou para o meu metacarpo, que são os ossos aqui do dedo, ó, tá? Para limpar, absorver o impacto e não machucar a mão. Vou enrolar três vezes também. Lembrando de dar aquela apertadinha, mas não é para apertar muito, lembrando, tá? Se não prende a circulação. Dei uma apertadinha. Agora vem a terceira parte. Muito simples, tá vendo, ó? Passou no pulso, passou aqui em cima. Agora é a terceira parte. A terceira parte é vir aqui. E vou continuar a passada lá no meu dedinho. Aqui, ó. Então, ó, tá no dedão. Vou passar uma vez lá no dedinho. Passou uma vez no dedinho. Vou passar agora no dedo indicador, no dedo do meio. Pronto, fiz isso aqui. Agora eu vou vir aqui e passar nessa parte aqui. Desse jeito aqui. Tá vendo, ó, que ficou assim? Agora eu vou dar uma leve apertada também. E agora, para fechar aqui a nossa enrolação da bandagem, ó, ela vai ficar desse jeito aqui. A gente vai passar aqui, ó, complementando aqui a parte do pulso. Tá? Então, eu vou passar aqui. Passou aqui, vai ficar dessa forma, ó, tá? Agora eu só vou complementar passando aqui, ó. Vou passar uma vez aqui no metacargo de novo. Passar mais uma vez aqui no metacargo. E para fechar, eu vou dar mais uma apertadinha de leve. E vou passar aqui, fechando a bandagem, tá? Essa técnica que eu uso de enrolar a bandagem, ela é um pouco diferente das outras. Geralmente, quando termina a bandagem, ela termina aqui no pulso. Mas no caso aqui, eu terminei ela aqui. Por que eu terminei ela aqui? Porque, na minha opinião, é um jeito mais confortável de você dar o empaque, né? De você dar o soco. Quando eu termino a bandagem aqui no pulso, não vai ter um travesseirinho aqui resistente na hora de bater. Então, por isso que eu sempre coloco a bandagem aqui. Por que? Quando eu termino aqui no pulso, então, eu não vou ter esse travesseirinho. Então, por isso que eu coloco aqui e fica o travesseirinho aqui em volta na hora de eu limpar. Beleza, galera? Então, espero que vocês tenham gostado de como enrolar a bandagem. Se você viu uma coisa bem simples, três partes. Primeiro enrola aqui no pulso. Depois no metacargo. Entre os dedos e finaliza no metacargo. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o seu like. Se inscreve aí no canal. Valeu. Fui.